Fala gente, sempre bem? Sempre bem. Quem é você? Michael Suel Paiva. Michael Suel, você achou o Passe Bem como? Eu achei através de indicação do meu amigo Carlos, que passou no concurso do Passe Bem, e me indicou, eu estava desesperado, e ele me deu esse apoio. É o Cabeça Branca? É o Cabeça Branca. Da Bahia? Da Bahia. Ah, um abraço, Carlão. Pode deixar. Então você veio pra cá, se preparou. Você já tinha reprovado o psicológico uma vez, né? Já, em 2014. Aí veio, se desenvolveu. Aprendi muito. Aprendeu. Aí saiu o seu resultado, o seu último resultado do concurso, do psicológico, fechou o edital. E aí, de 800 e pouco, reprovou 700 e pouco. 75. 84% de aprovação, e estava o nosso aluno apto lá. Está feliz? Muito feliz, grato, e grato a todos os professores e a escola Passe Bem. Obrigado. Deus abençoe, você mora onde? Na Penha. Um abraço pra galera da Penha. Falou gente, até mais. Valeu.